E eu que tô doido pra chegar a hora de começar a puxar saco do meu candidato, a pregar adesivo no carro, sair balançando bandeira e gritando a verdade, cantando aquelas musiquinhas da política, os jingles, as músicas machiais de campanha. O povão já está manifestando, e a hora da mudança chegou, se aperpara aí que tá chegando, mas um caminhão de eleitor, é com ele que o povão está, e a decisão já foi tomada, se aperpara menino que vem aí, eleitor tá chegando, é de carrada, e o povão está se manifestando, a hora da mudança já chegou, se aperpara aí que vem chegando, mas um caminhão de eleitor, é com ele que o povão está, e a decisão já foi tomada, eleitor está chegando, toda hora que é de carrada. A hora está chegando, e nós votar certo com compromisso, se nós votar errado igual eu, quatro anos sem emprego é difícil, na hora de votar tenha consciência, e não caia na lábia deste jeito, vote certo, vote diferente, para eleger o nosso prefeito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.